A pandemia do novo coronavírus levou a dúvida, né? Até toquei nesse assunto alguns dias atrás. Eleições municipais desse ano, será que vamos ter ou não? Muitas pessoas questionam, inclusive, o adiamento aí das eleições para daqui dois anos e fazer uma eleição só. Onde seriam eleitos prefeitos, vereadores, presidente da república, deputados federais, estaduais, senadores, enfim, uma única eleição para fazer até uma economia nos nossos públicos. Cada eleição dessa custa uma verdadeira fortuna. Mas o assunto agora é o seguinte, nessa época de pandemia, será que nós estamos preparados para viver uma eleição ainda esse ano? Será que até outubro vai estar tudo sob controle para as pessoas poderem fazer fila e votar? A gente está vendo aí aglomeração. Então, um grupo de trabalho criado pelo Tribunal Superior Eleitoral está avaliando o impacto da pandemia e concluiu que as eleições de outubro vão ser mantidas. O grupo foi criado para responder ao questionamento sobre a capacidade da justiça eleitoral de manter o calendário eleitoral e os procedimentos preparatórios diante das medidas de isolamento. Agora, a justiça eleitoral, até o momento, tem condições materiais para realizar as eleições em outubro. Outros encontros semanais serão realizados para reavaliar a situação. Mas, para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a advogada Nárgela Medori, especialista em direito eleitoral. Doutora, muito obrigado por ter vindo até o programa de hoje. E eu gostaria de saber a sua opinião. Claro, a justiça eleitoral está preparada, mas o Brasil está preparado? Nós estamos preparados? Será que até outubro vamos ter condições de realizar uma eleição tranquila? A grande maioria dos advogados eleitoralistas, é a minha opinião também, é que o calendário deve ser mantido por enquanto. Até uma nova análise, novos dados que estão chegando aí. Os números de casos já estão diminuindo, graças a Deus, no Brasil inteiro. Hoje, a justiça eleitoral consegue estar realizando suas tarefas de maneira eletrônica. Por exemplo, multas eleitorais estavam atrapalhando muito, até quem precisava do auxílio emergencial, estão conseguindo fazer a emissão e o pagamento disso online. Eu acredito que, por enquanto, ainda é um pouco temerário a gente falar em alteração do calendário. Essa é a opinião da ex-presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, e o ministro Barroso, que acabou de assumir ontem também o TSE, mantém essa opinião. E, por enquanto, a gente deve estar mantendo o calendário. E a definição dos nomes que vão concorrer a esses cargos de prefeito e vereadores? Temos as convenções, esses prazos aí. Quando você fala em convenção, você fala de uma reunião de pessoas, né? É, nós temos duas datas que eu vou considerar importante frisar aqui, né? A primeira são as convenções, que aí são para os partidos e os pré-candidatos. Elas vão de 20 de julho a 5 de agosto. Então, nós ainda temos um bom tempo aí para estar organizando essas convenções. Normalmente, elas são presenciais, então vai ter uma aglomeração de pessoas dentro desses locais. Mas os partidos, inclusive a Justiça Eleitoral, está tentando organizar isso de uma maneira que ponha em menos risco a saúde dessas pessoas. O outro prazo que a gente está frisando aí é para o eleitor, que é o dia 6 de maio, para regularizar título de eleitor, multa eleitoral, tirar o primeiro título. O cartório eleitoral não está atendendo ao público nesse momento, né? Não, o cartório eleitoral no Paraná estão todos fechados, estão fazendo atendimento só eletrônico. E é um serviço que tem que ser feito presencial? Nem todos. A regularização do título, para quem deixou de votar nas outras eleições, tem aquela multinha para pagar? Como é fácil? Fácil. Na verdade, é bem simples. Entrando no site do TRE Paraná ou do próprio TSE, indo na aba Cidadões, você consegue emitir a multa. Lembrando que as multas são um valor bem baixo, né? São de R$ 13,51 para cada período não votado. A gente faz as últimas três eleições, mas tem que contar primeiro e segundo turno, cada um como uma eleição. Que vale por dois, né? Exato. Então, você consegue emitir o boleto ali da tua multa eleitoral e fazer o pagamento online. O Banco do Brasil está fazendo o recebimento dessas multinhas também para quem precisa ir presencialmente ao banco. O seu serviço não deve estar tendo uma procura muito grande, então a pessoa não vai enfrentar problemas de congestionamento aí nos sites, e lentidão, travamento na hora de preencher e tal, como acontece hoje, por exemplo, com bancos, né? Com Caixa Econômica. É, a nossa experiência mais recente foi 4 de abril, que foi quando encerrou-se o período ali para que os nossos pré-candidatos regularizassem as suas filiações partidárias, e muitos tinham que colocar suas multas e regularizações de certidão em dia. Esse processo foi todo feito de maneira eletrônica, pelos e-mails das donas eleitorais, pelo site do TRE. Não houve nenhum problema, pelo menos não notificado, no Paraná de sistema não carregando. A Justiça Eleitoral está respondendo esses e-mails, então você pode estar entrando no site, pegando e-mail da sua zona eleitoral, que consta no seu título, e tirando as dúvidas. Aproveita que está em casa aí sem fazer nada, e vai atualizar, vai ajeitar, regularizar a sua situação eleitoral. Doutora, eu tenho uma pergunta. Nós brasileiros temos um problema muito grave, a gente deixa tudo para a última hora, a gente faz isso no Natal, a gente faz isso em todos os momentos. A Justiça Eleitoral, como experiência, a gente sabe que as pessoas deixam para os últimos dois dias e fazem aquelas filas imensas na porta da Justiça Eleitoral. Aqui em Maringá é um exemplo. O povo que gosta de fila, o povo brasileiro. Uma última pergunta, eu gostaria que respondesse com a sua opinião pessoal. Eleições, esse ano, é viável? E a ideia que se cogita aí de jogar tudo para daqui a dois anos, fazer uma única eleição, com o seu entendimento, também é viável? Eu particularmente não acho viável juntar as duas eleições. Mas e a economia que se faz em uma eleição? O gasto é tremendo. Na verdade, não existe... Vai existir uma economia da parte logística, do Tribunal Eleitoral e tudo mais. Mas eu acho que a gente perde em qualidade de eleição. A gente perde, porque você imagina, hoje o número de candidatos é muito grande por uma eleição municipal. Aqui em Maringá eu tenho hoje, de informação, 14 pré-candidatos a prefeitos e vices, que já se anunciaram. E a gente vai ter aí, cada partido, se a gente for contabilizar dentro desses 14, eu acredito que serão 16, lançando candidaturas de vereador. Em Maringá a gente pode lançar 23. Então, fazendo um cálculo base, é muita gente para a gente conhecer, como a gente conheceria e escolheria com qualidade o nosso candidato, se a gente... Ia conturbar o processo? Oi? Ia confundir a cabeça do eleitor? Eu acredito que sim. Nas eleições nacionais, né, prefeito, perdão, presidente, senador, deputado, a gente já conta de muitos deputados, senadores. Vai pela propaganda eleitoral. Já o vereador e o prefeito, a gente tem um contato mais do corpo a corpo, conhece o dia a dia, sabe onde que mora, o que faz, sabe o seu passado. Sim, eu acredito que unir as duas vai perder qualidade, principalmente para aqueles que estão entrando na vida pública, política agora. Perfeito. Os conhecidos nós já conhecemos. Então, deixa eu dar notícia aqui para o pessoal que está me vendo em casa e achou que ia ter mais um ano como vereador aí para mamar. Porque se o cara acha que vai ter mais um ano e ele não vai ser reeleger, é porque ele não trabalhou. Então, ele só quer mais um ano para mamar. Tá, pode tirar o cavaleiro da chuva. Você que é prefeito e também achou que ia poder ficar mais um ano no poder, vai ter eleição esse ano. Só se for candidato à reeleição e ganhar. Obrigado, doutora, pela sua participação aqui. Obrigada. Sempre de grande valia aqui, tá?